Fala Família Mais um vídeo Para o treinamento Vamos ver se mostra ai Gostar uma energia Gostar uma energia Vamos ver Pega-se 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Videozinho curtinho. Está pedindo mais uma vez, família, quem não for inscrito no canal, que se inscreva, deixe o like aí, deixe um comentário. Vamos ver se nós conseguimos tirar dele. Dá aqui, pai. Dá aqui, pai. Dá aqui. Dá aqui. Tchau. 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 Tchau.